Você sabe o que é o Plano Plurianual, o chamado PPA? Não. Mais ou menos, acompanho um pouco. Parece um pouco complicado, mas na verdade o PPA é um planejamento para os próximos 4 anos do Estado, onde estão traçados projetos e ações do governo para melhorar a vida dos gaúchos. E a gente hoje deu uma passada aqui nas ruas justamente para perguntar, para você, o que deve ser prioridade? No meu caso, como sou professor, eu acho que a prioridade seria a educação, um plano de orçamento. Educação e infraestrutura. Primeiro, acho que na base, na educação básica. Políticas sociais em prevenção à violência. Isso para a senhora seria prioridade dentro da segurança? Seria importantíssimo, como prevenir também a violência. Acredito que saúde é principal. Educação também é uma questão extremamente importante. Melhorar a formação dos professores. Investimento em pesquisa significa que nós estamos fomentando realmente o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, por exemplo. Como contador, para nós, realmente é muito importante de ver a burocracia. Até o custo disso tudo, porque quanto mais demorar, o custo é maior. E você pode ajudar a construir esse plano através de uma consulta popular online. Acessando o site da consulta, você opina sobre quais ações são mais importantes. Eu acharia muito importante. De total interesse meu e acredito de grande parte da população mesmo. O nosso PPA hoje tem 12 programas. Na área de educação, na área de saúde, na área de segurança pública, desenvolvimento, desburocratização, na área de meio ambiente. Enfim, são 12 áreas, 12 áreas temáticas, em que nós temos 12 grandes programas. E as pessoas vão poder entrar nesse site e poder colocar em ordem de prioridade. O que eu acho mais importante? Aí, no segundo momento da pesquisa, cada um desses programas vai abrir opções, várias ações que o governo quer empreender. E quem estiver fazendo a pesquisa vai poder escolher duas opções entre as várias que tem ali. Então, a cada ano, a gente vai poder olhar essas prioridades que a população colocou e garantir recursos para que aquelas políticas que foram colocadas com prioridade sejam cumpridas. Então, é uma grande inovação. É algo que fortalece a democracia, porque fortalece a participação das pessoas, além daquele momento eleitoral em que você escolhe um representante, mas você também participa depois das escolhas de política pública desse governo. Legenda Adriana Zanotto